Eu deixei para fazer esse vídeo depois que a poeira baixasse, porque ao contrário do que eu fazia antigamente, eu já fazia o vídeo na sequência do fato, eu coletei alguns dados e fatos que eu vou apresentar para vocês, e aí vou fazer o meu comentário. O que aconteceu essa semana? Essa semana, recebi notificação do Google, do YouTube, de que mais dois vídeos meus foram censurados. Então são eles, sonegação, crime sem vítima, que é um vídeo conceitual, mostrando por que esse crime, considerado pelo Estado como crime, não tem nenhuma vítima, já que o Estado jamais pode ser vítima, o Estado nunca faz trocas voluntárias com ninguém, então jamais pode ser uma vítima. Não há que se falar em lesão aos cofres públicos, porque o Estado é apenas mais um ladrão, seria o mesmo que você falar que impedir um assalto seria causar lesão ao bolso do ladrão, não faz sentido. E o outro vídeo foi o contrabando crime sem vítima, é daquela série crime sem vítima que eu vinha fazendo. Contrabando também é uma troca voluntária, transportar um produto de um país para outro é uma troca voluntária, só que o Estado, como todo ladrão, quer sempre meter a mão, é o intermediário lá, o atravessador que quer a parte dele. Agora, perfeito, os vídeos estavam lá e foram censurados por esse juiz, supostamente, eu não sei se é esse juiz, eu ainda não tenho certeza, Paulo Bueno de Azevedo, alguma coisa desse tipo, pelo menos é o que foi noticiado no próprio portal da Justiça Federal. Se você procurar no Diário Oficial, tem o nome de um juiz chinês lá, sei lá das quantas. Enfim, não me importa o nome do juiz agora. O que me importa é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como tudo que eu tinha falado antes se comprovou. Porque teve um outro vídeo, que é Aprenda a Roubar com a Receita Federal, que não foi censurado. E aí, eu alerto para todos, principalmente os libertários, não caiam nessa armadilha. O fato desse vídeo não ter sido censurado, de forma alguma pode ser interpretado como uma vitória. E sim, como uma derrota e confirmação de que o Estado continua se metendo onde não deve. Por quê? Primeiro, quando eu faço um vídeo, quando eu me expresso na internet, qualquer pessoa que se expressar de qualquer forma, de forma pacífica, fazendo uma troca voluntária como eu faço aqui, produzindo vídeos, eu não obrigo ninguém a assistir, respeitando as regras privadas do YouTube. E essa expressão não está sujeita, não depende de aprovação ou reprovação de qualquer pessoa, inclusive juiz. Então, esse é o primeiro erro. O fato de um juiz ter poupado o vídeo Aprenda a Roubar com a Receita Federal, significa, não é um motivo para você ficar feliz, ah, ele poupou. Você não tem que cair nessa, é uma cilada. Porque a partir do momento que você comemora isso, você está legitimando o que o Estado faz. Então, não seja burro, antes de tudo. Esse juiz aí, pior ainda, ele tentou fazer uma média, citando até o Robert Nozick, lá no despacho dele, citando um minarquista, para justificar manter esse vídeo, ou seja, o pior argumento. Então, veja só a arte manha, como eles são ardilosos. Depois dessa decisão de censurar os dois vídeos que eu citei e manter esse, o próprio portal da Justiça Federal publicou a seguinte notícia, dizendo que esse vídeo Aprenda a Roubar com a Receita Federal foi mantido. E aí? Só isso que eles falaram. Eles não falaram que o mesmo juiz censurou os outros dois. E aí o Estado replicou essa notícia, o que eu tinha previsto nesse mesmo vídeo, eu falei, a imprensa é apenas uma extensão do Estado, porque a imprensa nem se deu ao trabalho de nem sequer me consultar, mandar um e-mail, nada. Eles não queriam saber a versão da outra parte. Simplesmente replicaram, copy and paste. Copiaram e colaram a notícia e publicaram. Veja que trabalho de papagaio. A imprensa se reduziu a um papagaio estatal. Aí a época replicou a mesma notícia, isto é, o jornal lá de Minas, o Estado de Minas, sei lá, e mais uma série de blogs. Então assim, ninguém em momento algum quis saber realmente o que estava acontecendo, apenas replicaram. Ou seja, o Estado tem o monopólio de tomar essas decisões e ele acaba tendo o monopólio de divulgar a notícia do jeito que ele quer, porque a imprensa nunca ousa questionar o que foi divulgado pelo Estado. Nunca ousa analisar como os fatos ocorreram de fato. Mas também nem me importa. A sua altura do campeonato não me importa, porque eu não estou interessado mais. A questão é assim, eu posso me expressar aqui, só que isso desanima também, porque eu estou fazendo vídeo para quê? Para vocês assistirem. E aí vem um babaca, o primeiro ofendido idiota que aparece, ah não, agora eu vou abrir um processo criminal para tirar esses vídeos. Ou seja, esse Cláudio Damasceno, esse Mário Pinho aí, que são do Sindifísico, imagina, são sindicalistas dos auditores fiscais. Você ser um auditor fiscal já é ruim, agora imagina ser sindicalista. Pior ainda, mil vezes pior. Além de você defender aqueles que roubam, que estão ali só para ajudar a máfia estatal, ele também aproveita para roubar os próprios colegas. Ou seja, é o sindicato que você vai ter que contribuir e manter. Não tem nada mais vagabundo do que isso. E aí, é claro que vai chorar para o Estado babá, e fala, mamãe, ele falou mal de mim, ele isso e aquilo, tira esses vídeos, que eu não aguento ficar vendo esses vídeos. A verdade é que esses auditores fiscais vestiram a carapuça. É só isso. Teve até um momento lá, está muito confuso esse processo. Quem for da área de direito pode pegar os links e analisar. Mas uma hora, no PDF que o Google me mandou, falam que é a União que abriu o processo. Depois falam em Secretaria da Receita Federal, depois falam nesses auditores fiscais do Sindifisco. Então, ou seja, tudo é a mesma merda. Não importa, é a mesma merda ali, não tem diferença nenhuma. Enfim, eles não têm capacidade sequer de refutar o que eu falei nos vídeos. Por isso que eles apelam para a truculência, para a violência. Eu desafio esse Cláudio, esse Mário, quem quer que seja, qualquer auditor fiscal, vocês não têm argumento nenhum para derrubar um argumento anarco-capitalista. Um argumento libertar, de fato. Não esses argumentos fajutos aí. Robert Nozick, não sei o que, minarquista, Estado mínimo. Isso aí é lixo. Eu estou falando no nível de um Murray Rothbard. Isso aí o juiz não vai citar. Ele não vai citar o Rothbard. Por que, enfim, por que o juiz não vai lá ler A Ética da Liberdade, capítulo 29, onde ele destrói o Robert Nozick? Ele não vai fazer isso, porque não é conveniente para o juiz. Esse próprio juiz aí, se for realmente esse tal de Paulo Buenas Evedo, sei lá das quantas, eu até li aqui, faz doutorado na USP. Então, o sujeito, a vida inteira, se dedicou ao Estado e se alimenta do Estado. Ele estuda graças a vocês, e ele vive, consegue dinheiro graças a vocês. Pesquisa aí na parte lá de transparência da Justiça Federal, vê quanto ganha um juiz desses. R$ 30 mil e sei lá mais quantos benefícios. E esse tal de Cláudio Damasceno, auditor fiscal ou presidente do Sindifisco? Vocês pagariam aí o quanto ele ganha como auditor fiscal para fazer tudo o que ele faz? Mesmo aí, depois de deduções, ganha R$ 15 mil? R$ 15 mil para fiscalizar a renda das outras pessoas, para ajudar o Estado a roubar você. Esse Mário Pinho aí é a mesma coisa. Quem pagaria gente para roubar outras pessoas? Aí eu pergunto, vocês aí, vocês que estão assistindo, até mesmo aqueles que são inocentes de apoiar o Estado, vocês pagariam isso para um juiz censurar um vídeo na internet? Quanto dinheiro foi gasto? Sendo que esse não é o principal argumento, não é uma questão do que é gasto e onde é gasto. O principal argumento sempre será o da liberdade de expressão. Liberdade de expressão só depende da propriedade privada e mais nada. Propriedade privada em questão é o YouTube, é um site privado, ele tem regras privadas. Eu respeito essas regras privadas, tanto é que os vídeos não tinham saído do ar por iniciativa do YouTube. Porque o YouTube entendeu que não violavam suas próprias regras privadas. Então, ponto final, ninguém tem que se meter. Mas não, o bebê chorão lá do Cláudio Damasceno, o Mauro Pinho, os auditores fiscais, bobões lá, não, vamos chorar para o Estado babá. Vamos usar a violência. E esse juiz aí que soltou esse despacho, ainda falou em sutileza. Tem uma parte que ele fala que eu não sou sutil. Mas ele é, né? Só que ele usa de uma sutileza violenta. Ele prefere ser violento de forma sutil do que aceitar a minha expressão, não importa como eu seja. Eu tenho direito sim de xingar quem eu quiser à vontade. Eu não estou violando regra privada. As suas leis estatais não valem de nada. Absolutamente nada. Porque você não tem argumento. Sabe qual é o argumento da justiça? O argumento desse juiz? O argumento desses auditores? Sabe qual é o melhor argumento que eles podem enxergar? O maior nível intelectual que eles podem enxergar? É uma arma apontada na cabeça das pessoas. Por quê? Se o Google ou se o YouTube não tirassem esses vídeos, esses dois vídeos que eles mandaram tirar, o que eles iam fazer? Iam usar toda a truculência e o peso estatal. Iam mandar agentes lá para o Google. Iam mandar prender diretor. Iam mandar prender presidente. Iam tentar apenhorar dinheiro do YouTube. Iam usar todos os mecanismos violentos, os mais violentos possíveis para conseguir calar a boca de quem fala o que não lhes agrada. E, como eu já tinha falado antes, o mais patético disso é que não só vestiram a carapuça, como confirmaram absolutamente tudo o que eu falei nesses vídeos. E outra, vocês jamais vão conseguir tirar esses vídeos, porque um monte de gente já replicou esses vídeos. Os vídeos que foram censurados já foram replicados. Eu também já repliquei esses vídeos e estou disponibilizando o link para as pessoas baixarem e replicarem ainda mais. Ou seja, não adiantou absolutamente nada. Vocês deram um tiro no pé. Vocês conseguiram me dar mais publicidade. Isso prova o tanto que vocês são burros, idiotas. E, é claro, gente burra e idiota só podia ocupar cargo estatal, porque é o máximo que vocês conseguem. No mercado, vocês não têm a menor chance.